Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Eu não tenho nada, não tenho nada, eu não tenho nada, eu tenho nada, eu tenho nada de ver com eles de verão. Eis a ver com eles quando vocês estão lá em São Paulo. ...vídeo? Não é realmente agora algo assim que vocês não falam para vocês. Porque eu não tenho nada para vocês. Eu acho que eles não estão falando aqui, eu acho que eles estão falando com Strasusticante. A League of Less is a Declanay, it's a Tantra. So it became a Tantra from that time. Entrusted to the British. A Tantra-Ship Territory is ahead of a colony. Okay. One day, that person will say, okay, I'm no more interested in government. That's all. It's a British war. In 1961, what did I say to them? Because they didn't cut it. The first man in 1961 was a secret. It was a rebel. It was a rebel. Okay. When they were trained, if they were trained to do that, they had to do that. What is that? When they came to the hospital, they came to the hospital. They came to the hospital. How do they come to the hospital? Então, eu falo aqui, ele vai, então eu a própria, eu tento vamos embora, quando eu a própria, eu vou embora, com as colões de cada filho. Aqui estão tudo. Aqui estão os santos. Eles não estão a conquistar. Eles não se deixaram. Eles não estão fazendo isso. Eles estão a derrota. Eles são com uma imせlação de um atlanta para o mesmo que eles não permitem. Eles não sabem como é que eles são. Eles são aqui, todos os faré. que é o nosso protetor. Como é que ele está a fazer o nosso? Quando ele está a Barama, ele está a Vigilão. Ele está a Vigilão. Ele está a Vigilão, a Vigilão. Ele está a Vigilão. Eu não sou eu. Eu estou a Vigilão, eu estou a Vigilão O que é isso? Não há nada para ele. Ele não vai virar como ele, Ele faz com o tamanho do processo. Ele faz com o tamanho do trabalho. Ele tem um banto. Ele faz com o tamanho do trabalho. Ele faz com o tamanho do trabalho. E o que a gente vai fazer é o que a gente vai fazer. O que é que tu não é? Eu não sei se você não. Eu vou te ver com a sua família. Eu vou te dar tudo, eu não sei. Então, a sua família que está morta, ela está morta, ela não vai. Eu não sei. Eu vou te dar de novo. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. E é o primeiro tempo. Há ninguém Manifáce Manifáce É o segundo tempo. É a Hitler O que você pode colocar hoje em casa? Não é uma época em Adofrica qualquer está mais que eu tive mais que não. Então Hitler é muito bom para dar. O que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL